Me Hace Feliz Saber o muito que me queres Tanto que a veces me pregunto Por que assim Se não conheces de mim Só palavras Como has podido Enamorarme assim Eu não quisiera Que esta hermosa Fantasia Te haga sufrir Quando me tenha Que marchar Tu e eu Como se fosse a luz Que está dentro de mim Quando te nombra Mi voz Sempre te vou querer Não somos nós Somos nós Somos uma multidão Quando te salgo a buscar Amém 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 Tanto este tempo, que em adelante viviré pensando em ti, me chamarei, e tu verás, aunque o destino se resista, me encontrarás. Sempre te vou querer, como se fueras a luz que está dentro de mim, quando me nombra a mim, sempre te vou querer, não somos dois, somos mais, somos uma multidão, quando te saio a buscar. Amém. Amém.